E aí Nota Games de volta Então gurizada Olha aí eu vou começar uma nova história No Anti-Undar Um jogo que eu já falei que eu ia trazer Aqui há uns tempos atrás Que eu trouxe numa gameplay E vocês devem estar ansiosos Para saber O que é esse jogo Então eu trouxe Alguns, alguns, poucos Assistiram a live De eu fazendo O touchdown no dia da estreia Daí vocês me perguntam Então por que que não está no Youtube? Então por que que não está no Youtube? Porque não salvou O Twitch não salvou Aí o meu A live que eu tinha feito lá no Twitch Eu não sei por que Então eu tinha feito uma hora de live Beleza Eu pensei Foi um bug Não vai acontecer de novo Fui lá fazer a segunda live E aí E aí Perdi também Mais uma hora de jogo Ou seja Joguei umas duas horas de jogo Mas eu vou trazer Desde o início aí pra vocês Não se preocupem Teve um susto só Teve só uma parte que deu um cagacinho aí E eu vou trazer Esse susto que eu tomei Porque esse susto eu consegui salvar Esse susto eu vou trazer aí no canal Já pra eu não parecer forçado O susto que eu tomar aqui Eu vou mostrar o susto original Que eu tomei Então quando for Eu mostro Mas eu acho que ela Vai ser lá pelo quarto vídeo Que dá certo Eu vou fazer uns vídeos De 30, 40 minutos E sim Vai ter série de Until Dawn Voltei com séries Porque esse jogo merece Obrigada Esse jogo merece Mignorizada Outra coisa que eu tenho pra falar É que Eu quero mandar um salve E um grande abraço Pro amigo Só um momento Só um momento Vamos ver a história A história se passa Na mantaia Entre 8 amigos Essa história que tá acontecendo agora Um ano antes Da história original A gente vai saber Uma coisa que aconteceu Um ano antes Do jogo que a gente vai Jogar Do ano que a gente vai jogar Isso aí é um ano antes Do que aconteceu Olha, eles tudo fazendo Um trote, tá ligado? Tudo se escondendo ali Ela tá aqui Fazendo uma brincadeira Com a mina, tá ligado? Mike É a Hannah Ei, Hannah Dali vai acontecer uma coisa Depois vai mostrar Ei, você viu aquilo? Papai disse que estaríamos sozinhos Nesse primeiro semana Ei, ai, ai É um grupo de jovens Numa montanha Num chalé Onde o que vai acontecer Tem o serial killer É um negócio Bem que lixê Mas caro O jogo tá muito foda E agora eu vou Lembrando aqui Eu quero mandar um salve E um abraço Pro meu grande amigo Que me salvou hoje Sério Grande abraço aí Digizão, cara Porra Sério, porra Mano Muito obrigado aí Pela mão que tu fez Cara Só ele sabe quem é É isso aí, gurizada Muito obrigado Digizão Tamo junto Tamo junto Agora Deus de viadagem Vamos pro jogo, gurizada Olha só O gráfico é perfeito É perfeito, perfeito, perfeito A jogabilidade do estilo de Gameplay O que vocês já conhecem Alguns já conhecem Mas o B2S Eu já trouxe aqui no canal Não fiz a gameplay completa Porque não era um terror Então eu não tive paciência De fazer a gameplay completa No canal Porque o canal aqui é focado Em futebol e terror Né, gurizada Então Vamos procurar aqui a chave Beleza Vamos dar uma banda aqui Então o jogo O jogo tá muito bom mesmo Gurizada Bah, se tu tem Play 4 Jovem Vai Sério, jovem Compra o jogo Vale a pena Se tu gosta desse tipo de jogo Do estilo de jogo É que tu E como vocês podem ter visto No início ali Nossa, Josh Efeito borboleta Ou seja Tudo tu muda Tu pode mudar O destino do jogo Tá, beleza Foi Larga isso aí Beleza Quero só Não largo o bagulho agora Não me diga que travou Não me diga que travou isso Porque ela não tá fazendo nada Sai Solta Solta a garrafa Não acredito que vou ter que reiniciar E chegar até aqui de novo Não acredito Tudo acontece, cara Tudo acontece com esse jogo Mano Solta a garrafa Legal Descobri um bug no jogo Meu Deus, cara Faz alguma coisa Cara Buguei o jogo Vou ter que reiniciar Acho Vamos Solta isso Filha Beleza Ah, curiosidade Vou ter que reiniciar o jogo Aí Já voltamos Aí Já voltamos Beleza Então Continuando aqui Acabamos de pegar a garrafa Eu nem vou pegar essa garrafa De novo Pra não dar merda Já vou Aí Vamos pegar aí Próximo bilhetinho Uma foto Que isso O bilhete Você fica tão gostosa Com essa camisa Beleza Eu não li Eu não li o bagulho Você fica tão gostosa Com essa camisa Não sei o que O bilhetinho Peguei seu recado Uou Talvez a gente Deva começar Com Sei lá Uns beijos E depois A gente vê Safadão Cara Safadão Véio Uhul Ai meu Deus Ela está tirando Não fode Véio Não fode Porra Deixa continuar Mano Desculpa Isso saiu do controle É só uma Brincadeira de dúvida Era uma brincadeirinha Vocês São os idiotas O cara filmou Com uma GoPro Ali Que cara Troll Agora a mina foi Tá Beleza Ache os outros Ou acorde o Josh Ache os outros Ache os outros Deu ruim Deu ruim Deu ruim Curizada Deu ruim Hanna O que está acontecendo Onde a minha irmã Está indo Tudo bem Ela não aguenta Uma piada Foi só uma brincadeira Hanna O que você fez Estávamos brincando Bete Nada sério Seus fusões Hanna Hanna Então Vamos atrás dela Eu acho que você É a última pessoa Que ela quer ver Agora Mike Aparece o botão De ação Correndo Não sei o que Eu tenho o tempo De esgotar Beleza Quadrado Uou Isso é foda Pra caralho Isso é foda Pra caralho Segura rápido Vamos pro rápido Foda-se Segurança Eu quero Triângulo Vamos ver Que essa mina É capaz Seguindo as pegadas E os barulhos Vamos pelos barulhos Vamos pelos barulhos Onde é que essa mina Vai se meter Cadê você Vai 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 lá velho Corre porra Seguindo as pegadas Porra A cadela Tava ali Como assim Vai atrás dela Mano No caso Não Olha pra frente Criatura de Deus Olha pra frente Tutorial Use tolido Olha Olha que Olha que chique Olha que chique Olha que chique Deus Eu desbloquei meu celular Velho Atualização de status Você pode direcionar No peixe de luz Com o controle direito Ah É uma lanterninha Ah Que louca Mamá É Que tecnologia Velho Que tecnologia É com lanterninha O celular Olha isso E que gráfico Meu Deus Eu tinha que ser desfiado Literalmente Tinha que ser desfiado L1 para caminhar Não é rápido Nossa Nossa velho Que puta diferença Agora tá caminhando Muito rápido Nossa 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 velho Esses são os totens Vai ter umas visão No meio dos bagulhos Olha ó Olha a morte É uma morte Totem da muerte Parece as mortes E tal Muito louco Vai mais rápido então Vamos lá Vamos lá Puta merda Achei Vai dar ruim Sai daí Vai dar ruim Meu Deus Fudeu cara Fudeu Fudeu E agora Puta merda Sempre tem que cair Sempre tem que cair Uma merda dessa Puta merda Ah Deixa a porra do celular cair Mano Não Não faz isso Não Oh my God Meu Deus Não 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 Merda Não Ferrou Porra Não Ah Vai tomar no cu Puta merda Velho Olha Olha Tranquilo Tranquilo Beleza Caramba Vamos Vamos Com calma Com calma Pegar na mão Cara No outro eu soltei o galho Nesse daí eu vou soltar a rana Mas eu acho que é decisão errada na real Me desculpe Acho que ela também vai morrer na real Ah ok As ruas morrem de qualquer jeito Show Na live eu tinha escolhido salvar Salvar as duas na real Quer dizer Matar as duas Ia soltar o galho Mas né Não sabia que as duas morrem de qualquer jeito Interessante Antes de começarmos E caramba Preciso ter certeza De quem entende certas coisas É o mancho do Paraná Vamos lá Vem Pode mudar o que aconteceu No ano que passou O passado está além do nosso controle Você precisa aceitar isso Para seguir em frente Sim Precisamos Mas essa revelação é libertadora Tudo o que fizer Cada decisão que tomar a partir de agora Abrirá a porta Viu Olha É isso aí do jogo Quero que se lembre disso Quero que se lembre disso Todas as decisões vão mudar o jogo Cada escolha afetará o seu destino E o daqueles que o cercam Bah Do caralho E que gráfico é aí Porra Então Você se comprometeu a começar esse jogo Isso é significativo E quero ajudar você a fazer isso Às vezes Essas coisas podem ser um pouco assustadoras Até aterrorizantes Mas estou aqui para assegurar Que apesar de tudo isso Você sempre achará um jeito de lidar com elas Show Certo Começaremos com um exercício simples Beleza Pode mandar aí Pode pegar uma carta Quero que olhe a figura no verso E me diga o que você sente a respeito Ah Vamos olhar então É essencial que responda com honestidade Para aproveitar ao máximo essa experiência Peguei O espontâneo Então O que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade Tenso Tenso Fale tenso Ok Honestidade é bom E o que acha que faz você Se sentir desconfortável? O espontâneo Entendo Entendo Vamos dizer Que o espontâneo Não estava lá Você se sentiria confortável Em ficar lá Só por um período? Sim Uma semana? Sim Ah de boas Ou não Não sei cara Não gosto de ser leiro Não curto Não Por que não? Ficaria solitário Ficaria com medo Solitário Ah Há uma linha tênue Entre a tranquilidade da solidão E a solidão do Isolamento Talvez Seja algo que possamos explorar no futuro Hum? Acho que nosso tempo acabou Por agora Até a próxima consulta Por enquanto Tente se cercar de amigos Em um lugar em que sinta Segurança Legal 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 Velho Não sei o que esse cara está chamando Eu não sei com o que ele está falando Não sei se é a gente Tipo O jogador Ou a gente é o assassino Ou a gente é o Mike Ou sei lá o que é a gente Tá ligado? Mas tem treta Nessa treta aí Velho Sonic O Pilder Entertainment Super Massive Games Gurizada Esse jogo é muito foda Não é porque Eu estou fazendo sério Mas Gurizada Sério Deixem seu like No vídeo Pelo amor de Deus Que vai ajudar Demais 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 Aí eu continuar A trazer a série Para o canal Por favor Gurizada Vocês tem que me motivar A continuar O primeiro vídeo Vai ser o mais curto Porque eu quero lançar Isso aqui o quanto antes Tá ligado? Vou deixar tocar Essa 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 intro aí Depois vou encerrar O vídeo Gurizada Então Por favor Deixem o like Vocês vão Me ajudar A me motivar Cada vez mais A continuar essa série Eu vou trazer vídeos Depois de 40 50 minutos Por aí E cara O vídeo Os jogos O jogo É muito foda Eu joguei Duas horas de jogo Acontece umas coisas Muito legais E tem esse esquema Da jogabilidade Diferente Ter a interatividade Com o DualShock 4 Também Essa coisa De alternar O destino Isso é uma coisa Muito maneira De ter Finais alternativos E tudo mais Vamos escutar Essa parte aí Tão cruzada Aí ó Um ano depois Do acidente Um ano depois Do acidente Lá Da morte Das irmãs As garotas Washington Deixaram a segurança Do chalé De seus pais E saíram Em uma nevasca Descartam ação criminosa Oficialmente não Tem um indivíduo Que consideramos Como um possível suspeito Mas sua localidade Atualmente é desconhecida Ele tem uma história Interessante Com a família Washington Ele os avisou Que não deveriam Continuar o projeto De construção Que a terra Era sagrada Para seus ancestrais Sabe Ainda há um sanatório No monte Ele poderia estar Escondido lá Meus oficiais Procuraram pelas terras Se as garotas Sozinhas não poderiam Ter ido tão longe Parece que aquele monte Traz à tona Eventos trágicos Mais do que imagina Obrigado por estar aqui Nossas preces Estão com a família Washington Esta noite Neste aniversário Do desaparecimento Misterioso De Hannah E Beth Washington Ó o cara tem um vlog Esse cara aí É tipo eu Tá ligado Tem um canalzinho No YouTube Maroto Beleza Bom Olá Amigos e fãs É pra lá de incrível Ter vocês todos De volta este ano Primeiro preciso dizer Que estou super empolgado Para receber todos Os meus amigos Para o refúgio Anual de inverno Em Blackwood Então Me deem Sabe Um momento Para Falar sobre um assunto Muito chato Agora Eu sei Que todos vocês Estão provavelmente Preocupados comigo E eu sei Que vai ser difícil Para todos nós Voltar lá Depois do que aconteceu Ano passado Mas Eu só queria Que todos soubessem Que É muito É muito importante Para mim Que a gente faça isso E eu Eu sei que seria Muito importante Para Hannah e Beth Que ainda estivéssemos juntos Pensando nelas Isso aí Eu realmente Quero passar um tempo legal Com cada um de vocês E compartilhar alguns momentos Que nunca iremos esquecer Será Em nome das minhas irmãs Vocês Entendem Ótimo Então A gente Vai se divertir Que nem atores pornô Que tal E fazer essa viagem Uma experiência inesquecível Tá legal? O cara Fala das irmãs Dele Que morreu Em seguida Fala que vai se divertir Que nem atores pornôs Atores pornô Com as minas Que vão pra lá Tipo O cara Tá brincando com o destino Né velho? Tu vai ser o primeiro A morrer Filha da puta Que palhaçada Que trilha sonora foda Que trilha sonora foda Jogabilidade foda Interatividade foda O jogo Tá simplesmente demais Não é um exagero Não é um exagero Eu tô contigo O jogo de verdade Fazia um tempinho Também que eu não trazia Mais terror E agora Eu tô vindo com uma série Um terror Fodástico Porque antes Um down Cara No jogo Eu tava esperando Desde o PS3 Em 2012 Gurizada E finalmente Finalmente Eles trouxeram O game Pro PS4 Cara Isso é muito legal Muito interessante Muito animador Muito empolgante Cara Tava muito Primeiro Capítulo Memento Moe 10 horas Para o amanhecer Olha Quem aparece Ali Velho de Deus É tipo Jason Cara É tipo Jason Tá lá No meio De umas montanhas Lá No meio Do nada E tem um cara Que mata Todo mundo Lá E tá Tata Tata Cé Aplicada Melhor amiga De Rana A Tansiosa E aventureira E cada personagem Tem suas características E conforme O que a gente Vem fazer Durante o jogo Vai mudando O relacionamento Dos personagens Entre eles Então isso aí Vai ser muito foda Vai ser muito foda Cé Caminho para estação Do teleférico 21 E 2 Então gurizada Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Que deu um time Legal Então Espero vocês no próximo vídeo Espero que vocês curtam Espero mesmo Henry Viegas Tu achou que eu ia esquecer Né cara Então cara Um grande salve Aí pra ti E também Parabéns Velho Parabéns Atrasado Aí velho Uma boa sorte Na tua vida E sempre Sucesso Tudo de bom Pra ti Então gurizada Se inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Deixa aquele like Cara Tu mesmo Tu Tu cara Tu aí mesmo Tu mesmo Que curte vídeo de terror Que curte vir aqui E porra Não é Não é um terror É futebol Que tem aqui Não vou dar like Agora é tua vez Cara Aqui É vídeo de terror Tu quer a série desse jogo Tu curtiu o jogo É terror Clica no gostei aqui Velho Que vai me motivar A fazer mais Quanto mais visualização Mais like tiver Mais vídeos de jogos Aleatórios Diferentes De terror De etc E tal Que não seja futebol Eu vou trazer Então É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Obrigado E falou Boa Tchau!